Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, começando agora a nossa sexta-feira Acabou de sair o primeiro pedido, já vou gravar pra vocês Não se esqueçam, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixar aquele like e aquele comentário aqui que a gente tá sempre respondendo E bora lá preparar nossas pizzas Então bora lá, nosso primeiro pedido de sexta-feira Uma pizza e um broto doce Vou abrir o broto aqui As massas estão com mais ou menos umas 30 horas de fermentação Feitas com farinha globo Elas estão abrindo bem melhor do que é feita com a farinha Mirel E gente, vocês não sabem, ontem de deita-feira saiu alguns pedidos, só que eu acabei não gravando Eu tinha vídeo pronto já, daí eu fiquei assim de gravar E agora, querendo ou não, com a rotina do restaurante, às vezes eu tô mais cansada assim Aí não me dá muita vontade de gravar não Daí agora, tava ali desanimada já Esperando sair um pedido Eu até dei aquela pescada, sabe? Quando você dorme assim, você dá uma pescada, aí o celular tocou Eu e o Júnior, demos uma pescada e o celular tocou Daí era o pedido dessa cliente aqui, ela vai vir retirar Ela pediu essa semana já Não, peraí, não lembro se foi essa semana ou se foi semana passada Acho que foi essa semana mesmo Faz uns dois dias, acho que foi terça Eu tenho certeza que eu tô meio perdida nos dias Daí ela pediu agora um brotinho doce prestígio E uma pizza meia frango com mussarela, meia portuguesa Olha, ela falou portuguesa sem ervilha, mas geralmente É sem ervilha e sem cebola Então eu vou fazer sem ervilha e sem cebola Porque é a segunda vez que ela não manda assim Aí depois ela nem responde quando eu pergunto pra confirmar Aí depois ela falava, é isso aí mesmo Então é melhor já fazer, né? Do jeito que eu achei nisso Eu achei que eu tinha desligado o forno Porque ele já tava quente E não tinha saído nada, né? Eu falei, ah, vou desligar Mas eu tinha esquecido Daí eu vim aqui ligar o forno Tava ligado ainda Então nem precisei ligar o forno pra esquentar agora Que já tava quente Vou pegar aqui nosso furador Ela gostou bastante Ela pediu uma vez já Uma vez ou duas O brotinho do prestígio E gente, deixa eu falar pra vocês Falaram pra mim testar o recheio da esfirra Com mussarela, né? Creme de leite e salsinha E eu experimentei ontem Eu fiz umas esfirrinhas bem pequenininhas Pra mim e pro Júnior pra testar Porque eu tô querendo fazer pra minha igreja Pra levar no dia do café, né? Daí eu testei E não é que ficou uma delícia Nossa, eu adoro Muito bom Vou levar o brotinho lá pra assar já Ela falou que vinha retirar em 20 minutos E como o forno tá quente, né? Dá e sobra Ela gosta da pizza bem assadinha Dá uma mexida no molho Porque ele fica parado Às vezes parece que ele quer Não quer ficar tão homogêneo, sabe? Desmestura assim A última vez que ela pediu Ela pediu três pizzas, né? E ela falou assim Que o tio dela veio de Santa Catarina E aí ela decidiu pedir pizza E disse que ele comeu com o maior gosto E disse que em Santa Catarina As pizzas não eram tão boas assim Aí ela ficou toda feliz Falando que acertou Na pedida Daí quando ela veio pagar Porque eu esqueci de carregar Minha maquininha Eu tinha certeza que tinha bateria Mas quando eu liguei Estava sem bateria Aí ela Ficou de vir pagar no dia seguinte, né? Daí quando ela veio pagar no dia seguinte Ela falou Que o tio dela tinha amado Pizza e tal Aí eu fiquei muito feliz Até tapioca, gente Eu fiz com aquele recheio de mussarela Com salsinha e creme de leite Fica muito gostoso Nossa, gostei mesmo Só que eu faço uma micro tapioca Porque eu tô evitando comer as coisas, né? Não que esteja adiantando muito Que meu peso tá subindo mesmo assim, mas É doze Nossa, o brotinho já deve tá quase embora, gente Tá quase embora Essa pizza é uma pizza bem fácil de fazer, né? Porque frango com queijo e presunto, queijo e ovo Pronto Agora é só tirar lá o brotinho Já coloco essa aqui Pra assar Retirando aqui, ó Nosso brotinho já está assado E vou colocar aqui O brotinho de prestígio também é bem simples, gente É até, é só colocar o chocolate O coco, né? E passar o fiozinho de leite O Junior foi comprar a azeitona Hoje lá E não tinha da sem caroço Que a gente gosta de comprar Vai ter que comprar com caroço mesmo Mas pelo menos tá bonitinha E a azeitona ou tá em falta ou tá bem cara agora, né? Acho que aconteceu alguma coisa lá na safra Sei lá Porque até o preço do azeite subiu, né? Mas, ó Tá bonitinha essa azeitona Tá feia, não? Bora 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 Rechear Nossa pizza doce, né? Pegar uma faca E o nosso coco ralado Cortar aqui o nosso broto A gente corta em seis pedaços, né? A quantidade de recheio dele É como se fosse pra quatro pedaços Mas a gente corta o menorzinho Mesmo que os nossos clientes gostem Vou pôr aqui o chocolate O Junior achou uma promoção boa Nesse chocolate aqui Eu acho que hoje, né? Mas não chegou ainda Da Monte Carlo 150 desse chocolate Deixa eu ver como já tá A nossa pizza salada Quase boa Só vou deixar mais um pouco Porque essa filha a gente gosta Da pizza bem assadinha mesmo Senão eu já tirava Vou colocar mais um pouquinho de chocolate Prontinho Agora vou pôr o coco Eu nunca lembro quanto que é de coco Na pizza inteira Então eu pego um pouco E vou colocando 64 gramas 64 gramas Ficou bom Tirar aqui a pizza salgada Aqui uma salgadinha Um pouquinho que a cliente gosta Vou achar um meio aqui agora Moçalharinha gratinada Vou colocar a pizza doce Um segundinho dentro do forno Mas vou colocar ela assim Com uma pá Pra não queimar a caixa no fundo Porque o trem tá quente Prontinha a nossa pizza Bem assadinha Aí essa aqui eu deixo pra terminar de ir lá Vou tirar a doce aqui E vou jogar o nosso leite compensado Que dá todo aquele toque especial Tá pronto nosso brotinho prestígio Vou ralar um pouco de presunto agora Ó pessoal Meus presuntos eu corto assim E coloco no freezer Daí eles tão praticamente duros Tipo não tão 100% Daí já coloquei o mesmo ralador Que eu uso da mussarela E agora eu vou Se ele não congelar Ele acaba esfarelando um pouco lá no freezer E ele congeladinho ó Ele fica bem soltinho Não tá 100% congelado não Mas tá quase assim É esse o ponto que eu gosto É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vamos lá. Aí ó, rapidinho a gente ralou quase uma barra de presunto, só tem mais um pouquinho ali. E aí eu já termino de ralar, que agora meu pote ficou meio cheio, né? Mas é assim que eu ralo o nosso presunto, daí eu porciono isso aqui congelado. Conforme eu vou precisando, eu vou descongelando, que ele descongela bem rapidinho. Ou na geladeira, ou no micro-ondas. Então bora lá fazer uma pizza com três sabores. Vai ser dois queijos com bacon, bacon já pizza na air fryer. Carne seca, primeira vez que essa cliente pede carne seca. E português. Borda de requeijão grátis. Essa cliente ele é mó legal, ela já que a cliente nossa desde que a gente abriu praticamente. Diz ela que não troca a gente não. E aí pessoal, como é que anda o movimento na pizzaria de vocês? No comércio de vocês? Eu infelizmente tenho visto em muito lugar que tá fraco igual aqui também. Fico magoada. Tô ouvindo um barulho estranho. Não sei se é no meu telhado, oxe. Deve ter dado no telhado fazendo de lado. Desculpa o meu molho aqui. Já descongelei, ó. A carne seca. Eu descongelei no saquinho, né? Que eu coloquei no potinho pra ficar mais fácil pra eu colocar aqui. E vamos dividir a nossa pizza. Carne seca. Presunto. Essa parte aqui vai ser de dois queijos com beijo. Um pouco que eu já erguei. Quando eu fui cortar a cebola hoje, comprar, na verdade, tinha algumas cebolinhas roxas, ó. Tinha uma, na verdade, porque tinha uma outra lá, mas, nossa, tava difícil hoje a cebola. Tava cara e feia. Continuando aqui. Nossa, aqui tá tão calor, gente. As portas tá tudo abertas, mesmo assim, tá calor. Ai, tô esquecendo que pôr o ovo aqui. Tem uma cliente mandando mensagem, e ela é no caminho dessa cliente aqui. Vou ver se eu consigo mandar junto. Agora eu coloco a patria aqui, na parte de dois queijos. Não vou nem pesar, porque eu já sei mais ou menos no olho mesmo. Prontinho. Prontinho. Só colocar um parmesãozinho aqui. E agora a pizza já está pronta pra ir pro forno. Eu só vou ver se vai sair pedido junto. Que aí, às vezes, eu espero um pouquinho, né, pra pizza não ficar muito tempo dentro da bank. Bom, pessoal, ela vai ser enviada separado mesmo. Então, já vou colocar pra laçar. Já retirei a pizza aqui, pessoal. E agora, eu esqueci de colocar a parte da carne cinta. E agora, eu esqueci de colocar a parte da carne cinta. Prontinha a nossa pizza de três sabores. Na verdade, não está prontinha, não. Porque eu estava esquecendo que ficou bem. Ai, ai, ai. Eu lembrei, bem, que eu estava aqui do lado. Falei, essa pizza de dois queijos está faltando alguma coisa. Eu leio assim. Aí, eu beco aqui do lado. Pronto. Agora sim, está pronta. Ó, pessoal, já estou fazendo outro pedido aqui, ó. Já abri uma e vou abrir a segunda. E o pessoal tem pedido pra eu ensinar a borda. Eu já tenho vídeo ensinando a borda. Se você procurar aí, borda trançada, vai aparecer. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Mão por baixo, joga pra cima. Mão por baixo, sempre pegando o gordinho aqui, ó. E vai colocando pra cima e vai trançando. Não tem muito segredo. Acho que o maior segredo é não deixar com muita farinha nessa parte aqui. Senão, ela não gruda. Uma massa muito seca também. Mas, é bem facinho de fazer e fica um resultado legal, né? Principalmente se você abrir e deixar, por exemplo, essa aqui já está uns dois minutinhos aberta. Você deixar ela descansando um pouquinho. Aí que ela desenvolve mesmo a borda. E dá pra fazer recheado também, tá? Podia estar com recheio aqui. Era só passar por cima do recheio. Daí ela fica bem gordona. Daí, dependendo da quantidade de massa que você usar, você tem que dar uma engrossada na borda. Porque, senão, o meio vai ficar muito fino. Vou preparar os recheios pra essas duas pizzas agora. E já volto pra gente montar. Então, bora lá montar rapidinho nossas pizzas. Uma meia frango, meia mussarela. E uma meia calabresa com cebola. Meia portuguesa sem cebola. Certo? Já tô aqui com o nosso molho. Mussarela aqui desse lado. Foi rápido aqui, porque eu fiquei fazendo hora. E aí o Júnior falou que já tá voltando. Prango. Descongelei um pouco de frango. Não sei se foi muito. Não pesei. Não. Tá certo. E agora é só. Como eu fiz com o preço de promoção, eu coloco um pouquinho menos, né? Mas já vou levar pro forno. Tá bem recheada. Agora rechear a segunda aqui. Olha que massa gostosa que fica. Nossa, eu apaixonei nessa farinha Globo, viu gente? Sinceramente. Ela aguenta fermentação. Ela dura vários dias na geladeira. Ela fica macia. Não descobriu nada. O único defeito dela é quando ela não tem no mercado. Porque coisa boa você fica refém dela e se não tem você fica com. Que nem o paunito. Agora eu achei paunito pra comprar. Mas todo o tempo que eu fiquei sem. Eu não comprei de outra marca não, porque eu gosto da queda. Eu só me decepciono com as outras marcas. Já vou colocar a cebola aqui, que é portuguesa assim, cebola. Já vou colocar a cebola aqui. Já vou colocar a cebola aqui. E aí? Finarzinho do pote Vou dar uma olhadinha ali na nossa pizza Antes que ela queime e eu não estou nem vendo Embaixo já está bom, vou colocar na pelinha Para finalizar E agora finalizar aqui com a moçarela Prontinho, agora é só tirar aquela lá do forno E já colocar essa daqui para assar Já retirei a meia, o frango meia moçarela Vou deixar a chama um pouco alta Acho que eu tenho que abaixar um pouquinho Prontinho 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 Primeira pizza Já está finalizada Prontinho Tirando a sua pizza Olha que beleza Múlia Prontinho Prontinho Agora eu vou juntar ali com uma coquinha E mandar para a entrega Ó pessoal, saiu mais um pedido Já abri aqui a massa E eu tinha falado para vocês Que dava para fazer com ela recheada Então eu abri bem aqui Nossa massinha Dei até uma afinada na borda Tá bem grande a massa E aí eu vou fazer Com ela recheada Para vocês verem Ó Tem que passar por cima Fica bem bonita a borda Fica bem bonita a borda assim O melhor O melhor O melhor requeijão para ele é o tirolês Mas ele usa escala Acho que é por causa do preço Ele coloca bastante recheio Aí a escala Acaba saindo mais em conta A pizza dele é mais recheada Que a minha Aquela lá é bruta Mas acho que é uns 70 E 30 reais também A pizza bem recheada Agora fazer aqui Uma meia frango Meia toscana É para uma cliente Que ela é amiga minha Entre igreja também Aqui na rua de trás de casa Eu não cobro a entrega dela Mas ela faz questão De me pagar Só para não ter que vir buscar Essa toscana estava um pouquinho congelada Eu coloquei Acho que foi 30 segundos No micro-ondas Só para ela dar uma descongelada Eu demorei Colocar ela no freezer Hoje para congelar Hoje eu já tinha colocado Tudo junto Daí ela não congela direito E aí eu Quando eu coloquei Já estava meio tarde Aí demorei Vou pegar aqui 150 mil de moçarela Para cobrir a cabela Eu já tampo aqui Meu pote Aqui eu coloquei o tripé Bem no meio do meu caminho Então eu tenho que ficar Indo para lá e para cá Ao invés de eu poder ir aqui Eu tenho que dar a volta Agora é só cobrir Nosso frangite Prontinho Agora bora levar para assar Meu forno já está quente Que eu não desliguei Porque eu estou com um pedido Agendado Para daqui a pouco Daí eu deixei ligado Bem embaixo E bora assar Essa belezinha Vocês vão ver Como a borda vai ficar Bem legal Isso que é recheada Com pouco requeijão Se fosse com bastante Que nem a da borda De catupiry Daí ia ficar mais bonito ainda Aí pessoal Já tirei a pizza aqui do forno Olha como é que fica Bem bonitinha a borda Não vou sair quebrando Tudo a borda da cliente Não é mais Fica bem legalzinho Aí Tá pronto Já vou levar para a entrega E bora lá fazer O que provavelmente Vai ser o último pedido da noite Não tenho certeza Mas eu acho que sim Essa cliente Ela sempre pede No último horário Ela fala Vai ser dois pedaços De brócolis Dois de palmito Com catupiry E quatro de dois queijos Tudo Sem bacon É uma pizza vegetariana Não sei que o queijão Está para acabar aqui Tem que Primeiro Vou pegar a espátula Para tirar direitinho O forno Estava quente Só que Deu uma esfriada Porque eu deixei a chama Baixa demais Agora ele está Recuperando Vou mostrar ele Na metade Vai ser dois queijos Meus vizinhos chegaram Numa animação Aqui para fazer o forrasco Eu fiquei até com medo Na hora Estava encostando O carro Eles chegaram Quase bati No meu próprio portão Eu falei Eita Eita nós Estou colocando aqui 150 gramas De brócolis Na hora Deixei passar um pouquinho Já que é sem bacon Geralmente ela pede Tudo de palmito Hoje que ela Resolveu trocar A marca do palmito Que eu gosto Gente É a palmodoro Esse palmito Para salada Ele é um pouco Mais firme ainda Mas tem o outro Que eu gosto De comprar mais ainda É o inteiro E hoje tinha o inteiro Mas eu já tinha Comprado esse Salzinho Para dar aquele Tcham E agora Jogar Caterina Nessa pizza Toda Cortar Esse pedaço Eu capricho No requeijão Para ela Porque Como não vai bacon A gente dá Uma caprichadinha Para as coisas Vou abrir Outro Requeijão De jaqueado Vou colocar Mais 100 gramas Aqui desse lado Não vai dar Não Deu 26 gramas Bora abrir Na sua requeijão Então Tem vídeo também Mostrando como eu abro Mas eu basicamente Deixo a ponta Um triângulo Abri mais O que eu gostaria Mas agora Já foi Pronto Vou levar Para assar Depois eu mostro O resultado Para vocês Aí pessoal Mais uma pizza Finalizada Que já está Saindo Para entrega E é isso pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês quiserem Alguma informação De como comprar O forno paulistano Ou uma pá Como essa artesanal Do Paulo Tem aí embaixo Na descrição do vídeo Todas essas informações Além do nosso Instagram Também que está aí embaixo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Muito obrigada Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau